Bom dia gente, hoje eu vou trabalhar, vou mostrar um pouquinho pra vocês dessa rotina desse dia e irei postar pra vocês, tá? E é isso, beijos, fiquem com Deus, tchau! Olá, olá suas lindas e seus lindos, iniciando mais um vídeo pra vocês. Ui! Antes de começar meu vídeo, gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no meu canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Gente, tá esse surto, essa crise, então usarei essa máscara porque, infelizmente, eu vou ter que ir trabalhar. Vou sexta agora, tá? E segundo em diante. Então, sou nova na empresa, então eu não posso dizer não. Então, eu vou me preservar, vou me cuidar porque eu tenho uma mãe idosa, então eu vou tentar me resguardar e ficar em outro pavimento. E é isso, me cuidar mais do que nunca e preservar minha mãe. Beijos a todos, espero que vocês gostem desse vlog. Eu vou mostrar a minha saída daqui de casa e como é que tá as ruas, tá? Beijos de luz, tchau! Olha como é que o céu tá lindo. Tá lindo, mas olha só quanto urubu que tem aqui, Jesus. Estão vendo? Deixa eu parar de me balançar aqui. Um monte de urubu, enfim, né? Ai, já vou trabalhar. Tchau! Tudo vazio, gente. As lojas fechadas. Todas fechadas. As pessoas têm que ir comprar as coisas, né? Um pouquinho. Rodoviária, sim, tem poucas pessoas, mas ainda existem. Tem pessoas ainda. As pessoas têm que transitar, né? Comprar as coisas. Tem muito, eu tô vendo que tem muito idoso. Eu acho que eles vão pegar o dinheirinho deles pra fazer as comprinhas, as coisas, né? Comprar os remédios. Enfim, né, gente? Gente, aqui é o terminal rodoviário. Ali é aquele museu que eu fiz o vídeo com vocês. Olha o pão de açúcar lá, gente, ó, bem longe de mim. Aquele morro lá é pão de açúcar. Não, pão de açúcar não, pão de açúcar não, Cristo é redentor, gente. Desculpa, Cristo é redentor. Ai, ai, gente. É o Cristo é redentor. Coisa mais linda. Irei mostrar em breve pra vocês, se Deus quiser. Aqui é um estacionamento atrás do terminal rodoviário de Niterói. O primeiro lugar saindo do trabalho, agora eu vou pra casa, gente. O primeiro lugar saindo do terminal rodoviário de Niterói. O primeiro lugar saindo do terminal rodoviário de Niterói. E aí O primeiro lugar saindo do terminal rodoviário de Niterói. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.